Olá, meus amigos. Salve Maria Imaculada. Existe um instituto chamado Observatory on Intolerance and Discrimination Against Christians in Europe, OIDACE, que faz o monitoramento do crescimento do anticatolicismo em solo europeu. Sim, este instituto, localizado em Viena, Áustria, ele, no caso, vai em cada localidade, faz a coleta de dados, recebe dados enviados pelos católicos, através do site, através dos meios de comunicação. Ele também vai, no caso, atrás das ocorrências policiais em cada municipalidade, aldeia, ocorrências e ataques de vandalismo, de profanação, incêndios a igrejas, destruição de monumentos, ataques a padres, ataques a católicos. Enfim, ele faz um monitoramento geral do crescimento do anticatolicismo na Europa. Esse instituto, ele faz esse monitoramento, emite uma espécie de relatório de tempos em tempos. Esses relatórios servem para quê? Para as publicações católicas a respeito de muitos temas referente ao crescimento do anticatolicismo. Ele serve de referência para isso. Ele é citado em muitas publicações. Ou seja, é um instituto de um trabalho de uma importância muito grande, vamos assim dizer. E o OIDAC colocou a França, administrada pelo senhor Emmanuel Macron, como o país na Europa onde mais o anticatolicismo vem crescendo. Segundo o monitoramento deste instituto, eles fizeram um monitoramento e disseram que ultimamente mais de 800 igrejas no país sofreram algum tipo de ataque. 800 igrejas, gente. Olha só o número. Ultimamente, 800 igrejas. E através deste monitoramento, desta coleta de dados enviados por muitos católicos franceses também, de muitas localidades diferentes, o instituto deu à filha primogênita da Santa Igreja Católica um título vergonhoso como o pior lugar para os católicos viverem na Europa. Exatamente isso, gente. Exatamente. Tal posicionamento duro vem após o comitê do instituto somar todos os ataques, ocorrências, ocorrências, ameaças contra os católicos, destruição de monumentos, destruições de imagens de Nossa Senhora de Lourdes, que estão ocorrendo em todo o solo francês. E estas ocorrências vêm de mais de um ano, vêm ocorrendo há mais de um ano. E segundo informações do OIDACE, noticiados inclusive pela agência Gaution, como nós falamos, 800 igrejas no país sofreram algum tipo de ataque de vandalismo. A última ocorrência de grande impacto aconteceu neste sábado, todo mundo sabe, a Catedral de Nantes foi incendiada. No caso, os bombeiros agiram rapidamente, conseguiram controlar as chamas antes de elas chegarem ao teto. Também a Igreja do Santo Sepulcro na França também foi incendiada, já faz algum tempo, a Igreja do Santo Sepulcro. E, claro, Notre-Dame, Notre-Dame também pegou fogo. Embora o governo francês invente uma versão falando, governo de Macron falando que aquilo lá foi um acidente, etc., tudo leva a crer que vá diretamente para a tese de ser mais um atentado contra a Santa Igreja Católica, mais um ataque contra a Santa Igreja Católica foi aquele incêndio. Ou seja, a liberdade de culto dos católicos na França corre muito perigo. Corre perigo. E o maior incentivador dos ataques, com certeza, é a impunidade, a incompetência em solucionar os crimes e investigar, a falta de vontade de investigar e de punir as pessoas que fazem esse tipo de ataque, os ataques anticatólicos. Aliás, isso daí, no caso, vem de ocorrência ao atual governo, o desgoverno de Emmanuel Macron, que chega até, no caso, a deixar para lá esses ataques. Dá para ver que existe até uma espécie assim, não vamos investigar, nós vamos deixar tudo por isso mesmo e tal. O ódio anticatólico também é alimentado pelas ideologias incentivadas pelo próprio desgoverno. Então, nós estamos vendo aí na França, minha gente, uma espécie de soma de vários fatores que deu à filha primogênita da igreja este título, assim, vergonhoso, de pior lugar para os católicos viverem na Europa. Na Europa. Olha só que coisa horrível, gente. Que coisa horrível. É triste, muito triste isso daí. Então, nós sempre vamos olhar aqui aonde estão acontecendo os ataques. Nós vamos noticiar, continuar noticiando. E por que o OIDACE vai atrás, por exemplo, das publicações das freguesias locais, dos pequenos meios e das localidades, ou procura saber através dos católicos o que está acontecendo na região. Por quê? Porque a mídia, a grande mídia, não fala nada de que 800 igrejas na França sofreram algum tipo de vandalismo. A grande mídia, pertencente a grupos de amigos, Emmanuel Macron, o pertencente ao Estado francês, não fala nada. Nada. Então, fica tudo por isso mesmo. Com certeza, boa parte da população não sabe nem o que está acontecendo e não sabe nem que seu país foi eleito como o pior lugar para os católicos viverem na Europa. Estou falando na Europa, gente. É um título, assim, um título muito forte. Então, é isso daí. Tá bom? Forte abraço. Fiquem com Deus. Se você não faz parte ainda do Observatório Católico, se inscreva, faça parte dessa família. Clique no se inscrever. Siga-me no Twitter, arroba IberoCatólico. No Instagram, arroba Observatório Católico. Entre na nossa comunidade do Telegram, t.me barra Observatório Católico. O link está abaixo. Tá bom? Forte abraço. Fiquem com Deus. Salve Maria Imaculada. Viva Cristo Rei. Firmes na novena. Até a próxima.